Salvador foi fundada em 29 de março de 1549 pelos portugueses para ser a primeira capital do Brasil. Nesta terça-feira, a cidade histórica que guarda os primeiros capítulos da formação da nação completa 473 anos, transformada por uma série de investimentos feitos pelo governo do Estado nos últimos 15 anos. São obras nas áreas de saúde, educação, cultura e infraestrutura que a transformaram em uma metrópole mais moderna e com mais conforto e qualidade de vida para os soteropolitanos. Exemplo disso é a revolução no atendimento feita com a inauguração de seis unidades básicas de saúde e a modernização e ampliação de equipamentos já existentes, com o Hospital Roberto Santos, que agora possui um novo centro de hemorragia digestiva e capacidade para atender até mil pacientes por mês. Além disso, novos equipamentos foram entregues e já fazem parte do cotidiano das pessoas, como o anexo do Hospital Geral do Estado, o Hospital da Mulher, o novo Couto Maia e a maternidade do subúrbio, totalizando 582 novos leitos para a população. Em Salvador, em breve serão entregues ainda as policlínicas de escada em Narandiba e iniciadas as obras de implantação do novo Hospital Ortopédico da Bahia. É na atenção básica que se faz a prevenção e nós estamos contribuindo com essa entrega para que a saúde esteja bem próximo de baianas e baianos que moram no município. Também os hospitais, com a oferta de serviços de média e alta complexidade, aproxima naqueles momentos de adoecimento, aproxima o sistema estadual de saúde dos soteropolitanos. Na educação, o governo do Estado está investindo 200 milhões de reais na construção de oito escolas e na modernização de outras nove da rede estadual de ensino em Salvador. Todas as unidades são de tempo integral e possuem módulos com capacidade entre 12 e 36 salas de aula, laboratório, bibliotecas, auditório e refeitórios. Os projetos também incluem equipamentos esportivos de uso compartilhado com a comunidade, incluindo quadra polo esportiva, campo com gramado sintético, piscina e pista de atletismo, dentre outros equipamentos. Temos ainda a expectativa de que a comunidade escolar use, a rede municipal, e até particular, se for preciso, use, a comunidade vai usar. Nós imaginamos que as obras já iniciadas, elas já possam ser entregues até meados do ano, agora em junho, pelo semestre ainda. Quando se fala em Salvador, a cultura não pode ser deixada de fora. O governo do Estado reconstruiu e modernizou a concha acústica, um dos mais importantes espaços da cena musical do país, que ficou maior, mais segura e ainda mais encantadora. Ainda dentro do complexo do Teatro Castro Alves, reinaugurou com a configuração de vanguarda a Sala do Coro, que agora é capaz de receber variados formatos e tipos de performances artísticas. Além disso, foram requalificados outros espaços em diversos pontos da cidade, garantindo a pluralidade e fortalecendo a expressão artística de um dos principais berços culturais do país. Realizamos a requalificação dos largos Tereza Batista, Quim Casibergo d'Água e Pedro Arcanjo, lá no Pelourinho. O Museu de Arte Moderna, o MAM, foi reaberto, totalmente reformado, com sala de cinema e com grandes exposições. E estamos realizando diversas obras de requalificação no Centro de Cultura, de plataforma, de alagados, etc. Entre as principais obras realizadas em Salvador, a construção de contenções de encostas tem assegurado a tranquilidade de quem mora em áreas geologicamente instáveis em várias partes da cidade. Algumas intervenções, como os corredores transversais e o sistema metroviário de Salvador-Laro de Freitas, tiveram um impacto tão grande na vida das pessoas que hoje é impossível imaginar a cidade sem elas. A boa notícia é que o metrô, responsável pelo deslocamento diário de aproximadamente 300 mil usuários, está prestes a ficar ainda maior, com as obras do Tramo 3 se aproximando dos 60% de conclusão. Após finalizada, a ampliação irá beneficiar bairros como Cajazeiras, Marechal Rondon, Porto Seco, Dom Avelar, Águas Claras e Vila Canária. O metrô representa sempre agilidade, rapidez, conforto, segurança. Então, à medida que a gente abre estações, à medida que o metrô se aproxima de bairros, se aproxima de serviços, de locais onde as pessoas também desejam ir, você vai, como se diz, encurtando distâncias e fazendo com que as pessoas ganhem tempo no seu dia a dia. Marechal Rondon